Onde foi parar o Atlético de Madrid, campeão da Liga Europa 2018? O goleiro era Jean Oblak, que segue na equipe. A defesa contava com Jimenez, que segue no clube, seu parceiro era Godin, que se aposentou em 2023 no Vélez, as laterais contavam com o Lucas Hernandes, que está no PSG, e o outro lateral era Juanfra, que se aposentou em 2021, seu último clube foi o São Paulo. O meio campo contava com Gabi, que se aposentou no Alçade em 2020, os outros meias eram Coque, Saúl e Correia, e todos seguem no clube. O ataque contava com Griezmann, que teve uma passagem pelo Barcelona, mas voltou ao Atlético, e fechando o time com Diego Costa, que está no Botafogo. O banco ainda tinha nomes como Axel Werner, que está no Rosário Central, Felipe Luiz, que está próximo da aposentadoria no Flamengo, Varsaljo, que se aposentou em 2023 pelo Olympiacos, Partei do Arsenal, Gameiro do Estrasburg, Vitolo e Savic, que seguem no clube, e Fernando Torres, que estava de despedida, e se aposentou em 2019 no Sodantozu. O técnico era Diego Simeone, que segue no clube.